E aí? E aí o que? Como tá sentindo? Tentando a ir pra... Não, estamos na batalha. Hoje vai ser um dia árduo. Um dia difícil. Sem dormir. São que horas? 4 e 5 da manhã. Falta só mais uma hora aí. E alguma coisa? 20 minutos. Barulho embarque. E você André? Ah tá bom né? Fazer o que? Agora vamos ter que esperar. Pra ver se a gente vai conseguir embarcar ainda Pra fazer Zeiza de uma vez. Qual que é a tua expectativa? Ah, quero que seja muito conscio assim. Só um pouquinho ansioso. Tá certo. E aí blogueirinho, o que que você achou dele? Comer meio quilo de boi? Cru ainda. Não, mais. Foi bom. Pogou quase 300 reais, 500 reais. Você achou o que que era isso? Pendei menos. Foi 60 reais. Nossa senhora, mas olha o boizinho tá grande. Meu Deus do céu. Aí eu enchi de... Soquei de pão ainda, batata frita. Fazei de oliva. Fazei de oliva. Meu Deus do céu, gente. Aí tá... Acho que tem que subir. Tem que subir. Se não subir, aí desce. Ó, primeira vez que tá dando risada hoje, ela tá morta de sono. Mais de um dia sem dormir, já? Mais de 24 horas. Vamos ver se amanhã vai acordar cedo pro café da manhã, né? É assim que eu espero. Se não acordar, já sabe, né? Você aqui vai pagar ainda? Não. Você aqui vai acordar atrasado? Não. É sim. Foi a minha parte. Bora pro hotel. Onde você tá agora, André? Indo pro cemitério. Por quê? Falei o su**. Chega de comer agora. Indo agora pro cemitério da Recoleta. Depois de comer o segundo boi da viagem. Eu tô com as mochilas de novo. E vamos simbora. É pra tá chegando agora, né? Meio. Meio. Meio, viu? Sangue de Deus. Coisa me detonha. O cemitério da Recoleta é o mais visitado da cidade, por seus numerosos e imponentes mazoleus e aboadas que pertencem a muitos dos principais protagonistas da história da Argentina. Como a Eva Perón, a Evita, é uma das sepulturas mais visitadas do local. Estão no cemitério da Recoleta. Buenos Aires, Argentina. E o que você tá procurando? Procurando o túmulo da Evita. Túmulo do mazoleu da família Duarte. E até de Vicente. E até de Vicente. A gente chegou. Chegou no Rosedal de Palermo. Muito bonito. Super bonito. E muito grande. É muito maior do que o que eu tava vendo. Bem bacana. Bem diferente, ó. Mostra a cervejinha. Aqui é uma... Retornável, né? Porque os idiotas acharam barato, né? E não leram o rótulo, né? Escrito retornável, né? Mas pelo menos esse aí foi logicamente correto. Tivemos que pagar 4k com ainda os espertos, então. Tá certo que é mais barato do que no Brasil, então. Isso é. Melhor que Skol retornave. Ou Brahma. E agora estamos chegando no Rosedal. Agora, se vai dar pra entrar, dê outros 500. Mas, enfim. Dá pra bater foto daqui. Pelo menos isso dá. Fumos. Pede dor. O tamanho da árvore. Não sei se aqui é o Rosedal, mas parece. Tá bonito. Parece, hein? Olha aqui. Se isso aqui não é rosa, o que que é? Sim, mas não lembro como que era direito lá o esperto. É isso aqui mesmo. É tipo um jardim botânico. De rosas. Só que com rosas. Porque é parisiense também. O nosso guia. Não, não é parisiense. Continua me contando o que você não sabe. Não, esse aqui é inspirado nos jardins de Paris. Por isso que é chamado parisiense. Bom, ele sabe mais que eu, né? Porque eu nem sabia. Lembrava no caso, né? A grama aqui parece um tapete. Não tá dormindo em cima da grama aqui. Só que eu não posso subir na grama. Muita fila aí? Um pouquinho. Muita fila aí. Quando a gente chegou agora? A gente chegou na Plaza de Mayo. Catedral. E aí estamos avistando? Aqui é a Catedral. E logo à frente? Casa Roçada. Casa Roçada. Agora estamos aqui no Museu Bicentenário. A Catedral. Só não pode bater foto com flash. O resto está liberado, galera. Catedral! Catedral. Catedral. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bom pra passear, bom pra namorar, é bom pra tudo esse lugar aqui. Tchau. Eita, 70 só. Quer comprar? Sou rica! Eita, 70 só. Ae, na feirinha de São Thelmo agora. Tá divertido. Depois de ir no Caminito. Quanto foi a experiência do Caminito? Muito... Muito bom. Muito belo. Tomamos um café, comida luna. E de graça alfajor ainda, né? Na faixa. Porque não tinha o comida luna a mais, né? Da promoção, a gente pegou. Mas bem em conta, acho que 10 reais, né? Foi 10 reais. Café, o café com leite. E... Mas também como eu só tinha uma, ele deu um alfajor. Um mini alfajor. E chão, muito bom. Tchau. actic café. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma